Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, espero que desse lado todos estejam muito bem. É assim, eu trabalho de uma receita aqui, que brinca a gente, porque eu tinha contado o vídeo de padia, e eu disse que comprei, então eu fiz um esforço maior para poder fazer aqui uma receita para mostrar para todos vocês. Então, como na minha casa eu não tenho aqui um liquidificador, eu vi para a casa da minha mãe, eu não tenho liquidificador para poder fazer a receita. Então, essa receita de padia é uma receita daqui de Moçambique, né? E ela é feita com o aguidar, que é um mexidinho, uma bacia feita de barro, que ela é mexida com a aguidar. Mas, durante o tempo foi passando, descobrimos que podemos fazer a padia com o liquidificador, o que facilita qualquer um, e vocês aí que de uma vez vão poder fazer essa receita de certeza, sem nenhuma dificuldade, porque pode usar aqui um liquidificador, que é simples e é mais rápido, porque daquela forma que a gente fazia, ou que ainda se faz aqui também, para quem não tem um liquidificador, é mais demorado, porque a gente fica ali a moer, a moer o nosso feijão, até ele ficar pronto. Então, chega de falar, vamos aqui mostrar os nossos ingredientes, que são bem simples, é algo que todo mundo tem em casa, acredito. O feijão nhemba é este, o feijão nhemba é este, o feijão nhemba é aquele, para quem já viu o vídeo da machamba, da plantação da machamba, a folha daquele feijão é que tira este feijão nhemba, não é o feijão manteiga, é o feijão redondo, assim, é o feijão aciridondo. É esse feijão que eu fiz com a badia, eu tenho a certeza que aí, nos vossos países, para quem está mais ver, que não é daqui, tem essa amiga, acredito que tem, de certeza, esse feijão. Tem um outro nome que eu já ouvi, né, mas eu vou tentar também pesquisar, para facilitar aí, para quem vai dizer, mas não está a ver, qual é esse feijão, de onde vem, eu vou tentar também pesquisar, para ajudar aí a todos vocês. Então, nós vamos usar aqui o feijão nhemba, aqui, o feijão nhemba, ficou de molho durante, por aí, oito horas, mas, antes disso, a gente meteu no pilão, o pilão daqui de Moçambique, né, que, para quem já conhece, que o pilão já matava, metemos ali e tentamos diminuir as folhas, para não ter bastante folha do feijão, porque esse feijão é feijão seco, não pode ser feijão fresco, é feijão seco. Então, diminuímos as folhas, mas, eu acredito que alguns países têm uma outra coisa para tirar a folha, que é um mexedor que eu já vi algumas receitas, porque eu gosto muito de ver receitas, e costumo ver algumas receitas aqui, de cozinheiros, mestres, né, porque é uma área que eu aprecio, gosto muito. Então, eu tenho visto, e eles têm algo para assim, tirar a semente, para moer, nem tirar as sementes. E veja só, aqui, ao moermos, o feijão partiu-se um pouco, partiu-se um pouco, então, para nós prepararmos, vamos tirar essa água, nem só metemos água, para ele ficar amolecido, para podermos bater aqui no nosso liquidificador. Então, falando nisso, temos aqui os ingredientes que vamos usar, é o feijão nheba, né, feijão nheba, vamos usar aqui também a cebolinha, o peripiri, o peripiri é opcional, vamos pôr só um pouco, para fazer aqui a receita, e temos o alho, eu puse aqui, sete dentes de alho, uma cebola média, e sal. Mas eu acredito que esses ingredientes vão ao gosto de cada um. Quem pode querer mais cebola, pode acrescentar, e essa cebola é tirada da urtinha aqui, urtinha da minha mãe, então, praticamente, isso depende mais do gosto de cada um. Mas eu aconselho pôr esses ingredientes, porque são os ingredientes que eu já provei, e sei mais ou menos do gosto, pode pôr um outro que não sabe, depois não gostar, depois vai parecer que a Eunice me mostrou uma receita que eu não gostei, não foi bom, enquanto a badia é muito saborosa, é muito saborosa, por isso que nós vamos preparar aqui para o nosso café da manhã. Então é isso, agora vamos tirar a água, para poder começar aqui a fazer a nossa badia. Vamos ver, o feijão, mas já foi tirado a água, eu já cortei aqui a cebola, a cebolinha, o peripiri, mas o peripiri é opcional, então vou começar aqui por pôr o nosso feijão, no liquidificador, eu não tenho muita experiência de usar, praticamente posso dizer que nunca usei o liquidificador, pessoalmente, é a primeira vez hoje que eu estou a usar, então eu acredito que vai sair, vai sair do pé, tudo tem sempre uma primeira vez, então vamos meter aqui a cebola, eu acredito que essa badia, essa badia hoje é frita, e eu acredito que essa badia vai ser conservada no congelador, a massa, e a pessoa vai fritando para tomar um café, ou para uma outra coisa, e vai meter aqui, a cebolinha nós vamos bater, vamos misturar depois com a massa, assim que toda coisa estiver pronta, eu já disse que não percebo muito bem, mas acho que vou tentar, aqui está nos seis, praticamente, então vamos gerar, super, tanta dificuldade de ver, a massa já foi batida, e agora vamos acrescentar um pouco de sal ao gosto, vamos pôr aqui também a nossa cebolinha, para misturar a massa, e aqui vai entrar água também, para a massa ficar leve, façam essa receita aqui, que vocês vão adorar, de certeza, é uma receita muito boa, e simples, e com o liquidificador, acaba, facilitando mais, muito mais, muito mais, aqui é a nossa receita, é a primeira vez, eu a fazer, por isso que vêm aqui, para dar minha mãe, para poder entender melhor, com o liquidificador, então eu pus praticamente uma charla de água, mas isso vai, vai ter a ver com a massa, que a pessoa vai preparar, então agora, vamos levar ele para lá no fogo, acho que a massa já está, vejam só, a massa, eu meti água, até ela ficar mais ou menos assim, mole, mole, vejam só, fica mole, e agora sim, estamos aqui, à espera do óleo, esquentar, para poder meter, a pessoa pode fazer, o tamanho que achar ideal, a pessoa pode fazer, o tamanho que achar ideal, a pessoa pode achar que gosta, por exemplo, pode fazer uma colher, ou com uma coisa, um cabelo mais grande, depende do gosto de cada um, meus amores, vejam só, vou meter aqui as baguias, isso vai de acordo com o consoante, com o gosto de cada um, o tamanho da baguia, essa é a baguia, que vocês já viram aí, na minha rotina, com a Larissa, voltar da escola, aquele biqui, todos aí lembram, e mexendo, para não deixar ela, sem prazo, essa baguia, em qualquer local, é encontrado à venda, nos mercados, já viram, e os sanguinhos, 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 vejam só, que já está fritada aqui, a baguia, eu acredito, que em alguns, em alguns países, pode ter um outro nome, que nem no, como é que se diz mesmo, no Brasil, alguém me falou, que podia ser, pode ser o, o Mogotó, é Mogotó, pode ser, alguém me falou, que pode ser, acho que, não me recordo, do nome exatamente, mas, alguém me falou, que podia ter um nome, específico, nem para essa badia, aqui, eu vou voltar a investigar, para especificar melhor, para vocês, para o Brasil, já para alguns países, como Portugal, e outros, que falam a nossa língua, não sei, qual é o nome, que talvez já é dado aqui, então, vamos esperar ele adorar, para poder levantar, para quem ainda não viu, o vídeo, da badia, que eu gravei, com a Larissa, vindo da escola, minha rutina de manhã, vai lá ver, para poder entender melhor, agora esse vídeo, estamos quando, a badia fica já pronta, ela sozinha levanta, praticamente, por isso agora, nós vamos virar, as nossas badias, vamos virar, vamos virar assim, aquela que não aceita virar, significa que se calhar, ela ainda não soltou, não desgrudou, aqui da nossa frigideira, então veja, essa badia, pode comer com pão, pode comer com, assim ela sempre, sem pão, depende do gosto mesmo, de cada pessoa, não é, não tem uma coisa certa, eu vou comer a primeira, ahhh, se coloro, o que, vamos separar, vamos, vamos, tirar um bairro, vai fazer um bairro, por baixo, vejam só, meus amores, as nossas badias, já estão prontas, já estou aqui, a tirar do lume, do óleo, muito saborosas, a Larissa ainda está na escola mas assim que ela chegar sempre vai querer provar as badias também, então é assim como ficam as nossas badias, ficaram com volume porque as pessoas que vendem aqui não fazem com esse volume todo nem para poderem ganhar o lucro, elas ficaram assim com o volume que nós estamos a fazer em casa e não vamos medir nem que nem elas que estão a medir para vender, nós estamos para vender, estamos para simplesmente mesmo comer, então vejam só o cheiro meu deus muito gostoso, muito gostoso, então deixa eu lá só eu ver, provar um pouco aqui para vocês ver como está, vejam só dentro ela não fica dourada, fica assim, mole a minha está aqui, é mais bom, muito bom, muito bom, então gente, estou a queimar, não esquece sempre de deixar bastante like, compartilhar o vídeo para ver como aqui já eu quero ver a nossa badia bem saborosa, eu adorei, convido a todos vocês a fazerem essa receita, com certeza vão adorar e com certeza vão adorar e não esquece sempre, deixa like, compartilha o vídeo para mais pessoas conhecerem, ajuda aqui a Eunice que está correndo atrás e agradecer a todos vocês e agradecer a todos vocês por terem compartilhar o vídeo, estamos agora, somos agora todos nós, 745 pessoas até agora, pelo que eu vi, muito obrigada a todos vocês, beijinho aí, é de segredo, um beijinho para todas as minhas amigas do Brasil e de todo mundo, nem outros que se calharam, não tenho feito algum comentário, mas todos vocês estão aqui no meu coração, que já vê o vídeo, se gostam, eu já fico muito feliz por fazer algo que agrada a todos vocês beijinhos, Deus abençoe, deixe sempre like e se inscreva se for novo, tchau, vou me saboreando aqui tchau, tchau, tchau